Saudações da luz a todos, é chegado o momento ansiado por muitos trabalhadores da luz, o grande contato com nós, da Federação Galáctica, juntamente com o comando presente, que rege e auxilia ainda esse importante momento de transição planetária. Será de grande importância a sintonização com as frequências mais elevadas. Estamos a porto de mais uma fase desse lindo e amoroso projeto, e que todos anseiam já estar à disposição dos irmãos espertos. O único impedimento será a dúvida e o medo. Nós sabemos que não foi e nem será fácil trabalhar os pensamentos para que sejam blindados. A captação das informações trazidas por nós é de fundamental importância e já está disponível em todas as colônias espirituais da luz. Juntamente com o comando anterior, nós obtivemos êxito de trazer a este estado de conhecimento do universo. O momento é de conexão direta com nossa amiga e mãe, Gaia, que está iluminada e também está contribuindo para a elevação vibratória dos seres encarnados. A luz já se faz presente. O foco agora é a disseminação do conhecimento da luz que mais brilha. Foquem no amor, pois essa é a chave para a compreensão e a conexão conosco. Ressoem luz sempre, pois se faz necessário o auxílio de maior vibração para os ainda adormecidos. Fiquem tranquilos e equilibrados, pois não estão e nunca estarão sós. A luz se faz presente.